Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trairei aqui para o canal o segundo episódio do vídeo Construindo alguma coisa, utilizando essa caneta 3D aqui. Na outra semana eu fiz uma garra do Wolverine, ficou muito bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma garra do Wolverine e adaptei aqui nas mãos do Shrek. Dá uma olhadinha aqui, ficou bem da hora. E hoje, galera, eu vou tentar fazer um martelo do Thor utilizando a caneta 3D e tentar também, talvez, adaptar aqui na mão, não sei. Vamos ir vendo aí ao longo do vídeo. Bom, então sem enrolações, vamos logo iniciar isso daqui. Deixa eu deixar o Shrek Jureg aqui, fica aí. E vamos lá. Tenho aqui em minhas mãos a nossa incrível famigerada caneta 3D. Tenho aqui também a fonte dela que eu preciso conectar. Basicamente, para funcionar essa caneta 3D, a gente conecta a fonte aqui e isso aqui a gente liga aqui na tomada. E pronto. E temos também, obviamente, que escolher o filamento que iremos utilizar. No caso aqui, como o martelo do Thor, deixa eu pegar aqui ele. Deixa eu utilizar este martelo aqui como molde. A gente percebe que, claramente, ele é da cor cinza. Para mim, né, se for daltônico, talvez ele não seja cinza. Ou seja, não sei como que os daltônicos enxergam a cor cinza. Mas vamos utilizar isso daqui como molde. Eu vou deixar ele aqui no cantinho só para eu ir observando. E vamos caçar aqui o filamento de cor cinza. Ó, para fazer o cabo, depois a gente vai precisar de um marrom também. Então, deixa eu já deixar o marrom aqui. E cadê o cinza? Cinza, cinza, cinza. Ó, tem um transparente aqui. Ixi, acabou o cinza, hein? Deu ruim, galera. Deu ruim. Só temos isso daqui de cinza. Moiô. Vamos ter que fazer o martelo do Thor de alguma outra cor. Vamos utilizar esse aqui cinza mesmo, até acabar. Quando ele acabar, a gente muda de cor. Mas eu acho que, pelo menos, numa das chapas, a gente consegue fazer um dos lados do martelo. Bom, vou deixar ele aqui de lado. Deixar aqui os filamentos que a gente vai utilizar depois também de lado. Guardar o resto. E vamos começar. Primeiramente, antes de começarmos a construir o nosso martelo aqui, a gente tem que fazer as bases aqui. Primeiro, em desenho. Aí a gente passa o filamento e depois vai formando as laterais aqui do nosso machado. Vamos então desenhar, ó. Será que tá muito grande assim? Não, né? Você não vai usar régua mesmo? Ah, vai no olhômetro mesmo. Um lado, aí depois a gente tem que fazer umas quatro vezes isso daqui. Um, dois, três, quatro. E depois os quadradinhos aqui. É, vai ficar bom, vai ficar bom. Eu ia usar régua, mas meu olho é praticamente uma régua aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O outro a gente vai ter que fazer aqui, aqui, aqui. Aí puxamos aqui, assim. Aqui, aqui. Vem, vem. Eu vou fazer primeiro um. Depois a gente vai fazendo, tipo, com as medidas desse. Igual aqui. A gente copia pra cá, pra cá, pra cá. Porque senão não vai ficar muito igual. Não vai. Vamos iniciar, então, construindo a primeira lateral do martelo. Eita, aí tá muito rápido. Deixa eu diminuir a velocidade da caneta aqui. A gente fez a estrutura externa. Agora temos que completar tudo isso daqui na parte de dentro. Então, vamos começar, né? Primeira lateral aqui, construída com sucesso. Dá uma olhadinha. Deixa eu destacar aqui. Deixa eu ver se já secou. Secou. Deixa eu tentar destacar aqui. Vixe, colou no papel, mano. Caramba, galera. Colou o negócio aqui. Colou o negócio, mas tudo bem. Mas dá uma olhadinha aqui. Como que ficou a primeira lateral. Agora, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela aqui. E com o lápis, eu vou contornar isso tudo aqui. Pra gente tentar fazer as mesmas medidas. Assim, ó. Nossa Senhora, olha isso. Tá pouco torto o negócio aqui. Mas, enfim, tudo bem. Depois a gente conserta esse negócio aí. Vamos agora construir a parte 2. Mas, olha, antes da gente fazer isso daqui. Você que acabou de chegar nesse canal. Vem aqui embaixo. Se inscreve. Ativa o sininho. Pelo amor de Deus. Que é muito importante pra você receber os próximos vídeos. Só assim o YouTube vai te mandar. Se você ativar o sininho e deixar o like. E pra esse vídeo aqui. Vamos tentar atingir uma meta de 10 mil likes. Então, já deixa o seu. E comenta aqui embaixo. Um outro objeto pra eu construir. Com essa caneta 3D. Que vocês acham que vai ficar legal. Pra eu fazer o episódio 3. Dessa série muito bacana aqui. E vamos lá. Me segue no Instagram também. Que é muito importante. Todo mundo que assiste esse vídeo. Vai lá agora no Instagram. E comenta na minha última foto. Vindo o vídeo da caneta. Quem fizer isso. Eu vou curtir uma foto sua também. Então, vai lá no X-OX Momento. Que eu estou te esperando. O link tá na descrição. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, galera. Eu descobri por que que tava queimando. Borbulhando o outro. A gente tava fazendo uma velocidade muito abaixa do normal. Então, ele tava tipo esquentando muito mais. Desse jeito aqui. A gente tava fazendo bem mais rápido. E ele esquenta menos. E aí o filamento fica tipo mais certinho. Mais lisinho. Sei lá. Aí. Finalizamos o segundo. Dá uma olhada aqui. Vamos destacar agora. Peraí que ele tá meio mole ainda. Deixa eu secar mais um pouquinho aqui. Mano, dessa vez tá grudando tudo. Aí. Destacamos o segundo. Vamos ver se tá parecido. Ah, tá mais ou menos. Vai dar pra... Vai dar certo. Vai dar certo isso aqui. Agora, a gente vai deixar aqui novamente. E fazer a mesma coisa. Nossa, esse lado aqui tá horroroso. De torto. Aí. Temos o molde. E vamos para o terceiro lado. Terceiro construído com sucesso. Vamos pra ele secar aqui. A gente destaca. E agora a gente já precisa começar a juntar todos eles. Mas, dá uma olhadinha aqui. Olha só o tantinho de filamento que nos resta. Tá acabando. Mas o que eu pensei agora? Vamos substituir. Tentar substituir, né? Esse filamento cinza. Por esse daqui. Meio transparente. Que como a estrutura dele basicamente já tá formada por essas aqui. Que são cinza já. Então o transparente vai meio que refletir a parte do cinza. E vai ficar praticamente a mesma coisa. Eu acho. Se não ficar também, tudo bem. Aí depois... Sei lá. Vamos ver. Vamos ver o que que dá isso daí. O pior aconteceu. Acabou o nosso filamento. E a gente estava aqui no meio da última parte. Então vamos fazer o seguinte. Eu peguei agora esse filamento aqui. Desta cor transparente. Deixa eu achar a ponta dele. Achei. Aqui. E vamos continuar com ele, né? Fazer o que? É. Ficou meio transparente aqui. Mas tudo bem. Ficou tipo... Deu um efeito bacana aqui, ó. As laterais aqui foi ficando tipo... De cinza até transparente. Foi fazendo um degradê bacana. Agora é o seguinte. Temos aqui as quatro estruturas. Deixa eu destacar isso aqui. Temos agora as nossas quatro laterais do nosso martelo. Falta ainda essas duas bases aqui. Mas a gente precisa, antes de fazer as bases, ir colando. Ir juntando isso daqui. E é exatamente o que iremos fazer agora. Basicamente, eu vou tentar ir colando por dentro da seguinte forma, ó. Temos aqui uma lateral que é uma base de baixo. Eu vou colocar outra aqui do lado. E tentar com a caneta ir juntando. Ó. Faço um ponto aqui. 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 Ó. Espera dar uma leve esticadinha. Já temos formado um ângulo aqui. Agora faltam mais dois. Esse negócio, essa caneta 3D, é muito divertida de mexer com ela. Ó. Não se esqueçam de comentar as ideias, como eu falei aí embaixo. Pra gente fazer mais objetos. Porque, mano, é da hora demais. Sabe o que eu tava pensando? Em construir uma faca. Uma faca, sei lá. Uma carambite. Algo do tipo, assim. Utilizando essa caneta 3D. Fazer uma carambite 3D. O que vocês acham? Se vocês curtirem a ideia, comenta aqui embaixo. Vai ser basicamente... Cadê? Deixa eu achá-la aqui. Basicamente, a gente constrói uma carambite dessa daqui. Com essa canetinha 3D. Mano, vai ficar bem bacana, hein? Imagina que da hora. Será que corta até? Não sei. Olha aqui, ó. Espera aí, ó. Olha aqui. Vamos ver. Talvez, se a gente der uma fiadinha, deva cortar. Mas o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Ó. Posso fazer no próximo vídeo aí. Próximo episódio. Duas horas depois. Nossa senhora. O quadrado não ficou exatamente reto. Ficou mais parecendo um losango aqui. É um losango isso aqui? Como que chama essa forma geométrica? Que os ângulos são mais achatados assim. Tipo, um quadrado é uma coisa mais reta. Isso daqui tá mais assim. Bom, galera. Agora sim. A nossa base aqui. A nossa estrutura externa tá pronta. Só falta esses dois lados. E agora vamos preencher eles. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ir fazendo linhas aqui no ar mesmo. Justamente 3D. Fazendo jus ao nome da caneta. E ir preenchendo. Vamos lá. Primeiro a gente faz umas linhas assim. Só pra fixar. Olha. Estamos fazendo uma teia de aranha aqui. É um webshooter. Olha que da hora. Parece uma teia mesmo. Ela vai ficando rígida. Galera, olha que bacana isso aqui. Eu fiz, tipo, duas estruturas aqui. Como se fossem umas teias de aranha. Pra deixar o negócio rígido. E agora sim a gente vai conseguir fazer as linhas pra ficar, tipo, retinho. Igual ficou essa lateral aqui. Mas, mano. Eu queria mostrar pra vocês isso aqui porque eu achei muito interessante. E agora sim. Vamos terminar, finalizar essas laterais aqui. E aí vai faltar só o cabo. Pra gente finalizar o nosso martelo do Thor. Em 3D. Na verdade, esse martelo aqui também é um martelo do Thor em 3D. Só que ao invés de ser feito com uma caneta 3D. É feito em uma impressora 3D, mano. E eu gosto dele. Já mostrei, já falei isso pra vocês várias vezes aí. Mas, ressaltar sempre é bom, né? Finalizar a base aqui. Vamos fazer primeiro uma e depois a gente vai pra outra. Completamos. Nossa, na verdade ficou meio ruim aqui. Deixa eu completar um pouco mais no meio. Porque eu acho que ficou faltando uns pedaços aqui meio esburacados. É que nem tipo a gente pegar um lápis de cor e ir colorindo, ó. Vai passando aqui e vai preenchendo os buracos. Aí. Agora a nossa estrutura, a cabeça do martelo, tá pronta. Vamos agora, galera, trocar esse filamento aqui para o filamento marrom. Pra gente poder fazer esse cabo. Fiz umas linhas aqui. E a gente tem que ir completando ela pra deixar uma coisa bem rígida. Eu acho que o tamanho dele já tá bom, mas ainda tá bem fino. Então vamos começar a completar isso daqui. Pra ficar mais forte, mais resistente e tudo mais. Ó, basicamente o que eu vou fazer? Pegar aqui. Espera aí. Aí, começar a sair. Fazer uma linha pra cá. Aí eu volto. Aí eu faço outra. Aí eu volto. Aí eu faço outra. Aí eu volto. E vou fazendo isso repetidas vezes. Caramba, mano. Dá até pra gente fazer o machado do Thor. Isso aqui parece mais aquele negócio de madeira do que justamente esse cabo aqui. Sabe o novo machado do Thor que o cabo dele é o braço do Groot, que é uma madeira. Isso aqui tá bem parecido com uma madeira. As ranhuras e tudo mais. Tá perfeitinho. Mas eu acho que o tamanho, a grossura aqui já tá boa. Vamos agora juntar isso daqui. Basicamente pra gente fazer isso, eu vou ir passando um pouco aqui assim, ó. Pra ele colar. Tá ficando, tá ficando. Tá saindo o negócio. A gente precisa agora esperar isso aqui secar e ver como que tá. Se já tá rígido, se não tá. Dá uma olhada só como ficou o nosso martelo. Já sei. Ao invés da gente encaixar no nosso Jureg aqui, que já tinha agarrado o Wolverine. Deixa eu deixar ele aqui, ó. Ficar aí quietinho. Vamos ver se a gente consegue encaixar nas mãos do Hulk aqui, que ele tem um mecanismo de conseguir segurar algumas coisas. Vamos ver se será que dá pra encaixar. Olha que da hora, mano. Eu acho que pro tamanho do Hulk ficou ainda um pouco grande. Pro Shrek seria perfeito. Que da hora, galera. Olha isso aqui, ó. Agora temos o Jureg com as garras do Wolverine e o Hulk com o martelo do Thor. Qual será que ganha? Eu não sei. E uma batalha entre os dois, qual venceria? Comenta aqui embaixo qual você acha que venceria uma batalha dessa daqui. E qual será o próximo objeto a ser construído por essa canetinha aqui? Deixa aqui nos comentários que eu trago a parte 3 do vídeo. Compartilha este vídeo com todos os seus amigos, galera. Se inscreve aqui no canal. É muito importante você ativar o sininho e deixar o like também. E comentar aqui ideias de próximos vídeos e tudo mais. A gente se encontra no próximo episódio ou no próximo vídeo mesmo. Temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. E um abraço a todos e...